Hoje, o governador Nunes Freire ganha essa reta cavadeira Duas viaturas da guarda municipal Deputado federal Aloysio Mendes, prefeito Josimar da Serraria e seu grupo político O deputado federal Aloysio Mendes está chegando na cidade para fazer essas entregas Essa aqui não foi a primeira, também não será a última E a gente está aqui para acompanhar Josimar da Serraria entregou neste sábado 29 de abril Uma retroescavadeira, duas viaturas para GCM e o tão esperado calçamento do bairro Primavera Quem veio fazer as entregas oficialmente foi o deputado federal Aloysio Mendes Estou aqui com o deputado federal Aloysio Mendes Que está vindo aqui, não para pedir voto, mas sim para trazer benefícios Isso é um compromisso sério com o prefeito Josimar da Serraria e com a sociedade no Nunes Freire Isso aqui é um exemplo de uma parceria que deu certo Um prefeito sério, comprometido e um deputado federal doante E que vem sempre no Nunes Freire Então a nossa entrega aqui hoje é um símbolo do que o povo quer É um trabalho de um gestor comprometido e um deputado federal sério, atuante Que traz dinheiro para o município Então aqui está a demonstração clara da parceria, tem um bom deputado e um grande prefeito O secretário de governo, Stéfano Brandão, também esteve nas entregas E diz que mais coisas estão por vir para a Nunes Freire Bom, nosso secretário, Stéfano Brandão Stéfano, só alegria hoje Hoje só felicidade, estamos aqui inaugurando essa obra De grande relevância Que é uma obra que o nosso deputado Aloysio Mendes alocou aqui para a nossa cidade Uma obra de participação, uma obra concluída, 100% entregue pelo governo de transformação Parabéns, prefeito Josimar da Serraria, parabéns deputado Aloysio Mendes Vanderlei, mais uma indicação sua sendo concluída e hoje sendo entregue pelo nosso deputado Aloysio Mendes É motivo de muita alegria, de satisfação em ver a alegria no rosto do povo dessa comunidade Parabéns Primavera hoje está de festa Recebendo o presente do governo municipal, do prefeito Josimar Emenda de convênio do deputado federal Aloysio Mendes Que foi votado por esta comunidade E ficamos assim imensamente agradecidos à Câmara pelo apoio e votação A nossa indicação em ver, sair do papel De fato está aqui o bloquete, ruas calçadas, ruas melhoradas Levando mais qualidade de vida para o povo de governador Nunes Freire Isto é o governo de transformação que está governando o governador Nunes Freire Josimar, sempre otimista, anunciou que vai continuar atrás de mais obras para seu povo Estamos aqui com o prefeito Josimar da Serraria Hoje mais obras, mais benefícios chegando aqui em nossa cidade, prefeito Graças ao nosso deputado Aloysio Mendes Com certeza, hoje é um dia ímpar na história do governador Nunes Freire Isto aqui é uma emenda do nosso deputado Aloysio Mendes Um deputado que tem feito a diferença do governador Nunes Freire E hoje o governador Nunes Freire está inaugurando este bloquete Está entregando uma reta escavadeira nova para o município Está entregando dois carros para a Guarda Municipal E muitas obras virão mais por aí Estamos aqui com a Passarinha, moradora do bairro Passarinha, todo benefício é bem-vindo Sim, muito bem-vindo Principalmente para a população que mora aqui no bairro Graças a Deus por isso E o nosso querido Vanderlei, que mora aqui no bairro Que trouxe para nós, juntamente com o prefeito e o Luiz Mendes Maracione 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 Legenda Adriana Zanotto